E hoje eu vou sair pra dançar Só faltava um empurrão pegado pra acordar pra vida E eu não tô sozinha, tô sempre bem acompanhada Avisa que eu cheguei e a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta, erra O amor não vem com isso, ela na terra Avisa que eu cheguei e a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta, erra O amor não vem com isso, ela na terra Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo Próximo, próximo Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo Próximo, próximo E larguei de mão de quem não quis me dar a mão Coração não é mais que o mandato Só faltava um empurrão pegado pra acordar pra vida E eu não tô sozinha, tô com a ração Avisa que eu cheguei e a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta, erra O amor não vem com isso, ela na terra Avisa que eu cheguei e a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta, erra O amor não vem com isso, ela na terra Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo Próximo, próximo Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo Próximo, próximo Próximo, próximo E beba mais Só pensa em beijar Ela quer farrear Ela é independente, curte a vida livre e mente Nossa, ela só quer Só pensa em beijar Ela quer farrear Ela é independente, curte a vida livre e mente Beba mais Beba devagar, menina, beba Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Beba devagar, menina, beba Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Pode beber E ela não resiste a sua grávida e o paredão É do que jamais domina a situação E desce até o chão Ela pede o juiz, mas corta na mão E ela não resiste a sua grávida e o paredão É do que jamais domina a situação E desce até o chão Ela pede o juiz, mas corta na mão E beba mais, seba devagar, menina, beba Beba mais, seba devagar, menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais E beba mais, seba devagar, menina, beba Beba mais, seba devagar, menina, beba Beba mais, beba mais, chora mais Beba mais Beba mais, seba devagar, menina, beba mais E aí, doutor